A sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira, 7 de maio, foi realizada em Blumenau, abrindo o programa Alesc Itinerante, que ao longo do ano vai levar as atividades do Poder Legislativo Estadual sempre para uma região diferente de Santa Catarina. O plenário foi montado no espaço Dom Concept Hall. O presidente do Parlamento catarinense, deputado Mauro de Nadal, abriu a sessão explicando o objetivo desses encontros. Quero destacar que este momento que o Parlamento vive é um momento comemorativo aos 190 anos de existência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E nesse momento entendemos, todos os deputados, de que seria uma oportunidade para a Assembleia comemorar esses 190 anos mais próxima da nossa gente, do nosso povo catarinense. Por isso nós fizemos valer a força de todas as nossas bancadas regionais, que foram instituídas por lei no ano que passou. E vamos realizar ao longo deste ano encontros comemorativos, mas ao mesmo tempo encontros que irão consolidar efetivamente as atividades das nossas bancadas regionais. A dinâmica das sessões regionais é um pouco diferente. Os deputados abriram espaço para o pronunciamento de representantes de entidades da sociedade civil do Vale do Itajaí. A primeira a falar foi a presidente da ABLUDEF, Associação Blumenauense de Deficientes Físicos, Maria Helena Maba. A acessibilidade para nós, em 2000, estava um pouco melhor. Agora voltamos. Estamos no retrocesso de ainda estar batendo a mesma tecla. É calçada, elevador. Não tem cabimento um cadeirante sair de casa, pegar um ônibus que tem elevador. E quando chega na vez dele entrar, adentrar do ônibus, ele é proibido porque o elevador está com problema. Fica no ponto a tarde inteira para esperar vir um próximo. Então isso não pode acontecer. Se tudo foi criado, se tudo está pronto para nós, tem que haver alguém que cuide das falhas. Em seguida, foi a vez do presidente da Associação Renal Vida, o médico Luiz Cláudio Francalati. 70% das pessoas que sentam numa cadeira de diálise, elas têm dois diagnósticos. Ou hipertensão, ou diabetes, ou os dois. Condições essas controláveis do ponto de vista clínico. Então nós fazemos palestra nas escolas, nas empresas, utilizamos a mídia, informando, alertando e conscientizando as pessoas sobre prevenção e diagnóstico precoce da doença renal crônica, de tal forma que se nós diagnosticarmos precocemente, a gente consegue modificar o curso da doença. 50 anos construindo uma história de credibilidade, trabalho sério, transparência, com foco no coletivo e no social. Nós pedimos apoio da sociedade e ela acenou positivamente. Setor privado, empresários e vocês governantes. Uma grande força trabalhando conjuntamente em prol de uma causa. A presidente da Associação Viva Parkinson Blumenau, Margit Mafra, agradeceu a aprovação pela Assembleia Legislativa do projeto de lei que instituiu o Mês da Tulipa Vermelha, de autoria do deputado Napoleão Bernardes. Preciso registrar nossa imensa gratidão pela aprovação em plenário do projeto de lei 0063 de 2024, que institui o Mês Abril, o Mês da Tulipa Vermelha, que é um mês dedicado à conscientização da doença de Parkinson. Agradecemos especialmente ao deputado Napoleão por levar a proposta. Sem dúvida, o mês de abril ganhou um brilho especial com o Mês da Tulipa Vermelha em todo o estado. Atualmente, a nossa associação beneficia mais de 300 famílias aqui em Blumenau. São desenvolvidas diversas ações, entre elas, o grupo de atividades físicas, duas vezes por semana. Essas atividades físicas, inclusive, fazem parte do programa Superação Parkinson, criado por mim, que é um programa de exercícios específicos para essa população. Temos também yoga-terapia, oficinas de pingue-pongue e outras atividades físicas que trazem inúmeros benefícios. A fundadora do Instituto Viva Para Desporto, Gisele Margot Quiroli, pediu apoio à causa. Para desporto, para mim, é o maior poder de transformação das nossas crianças. Depois do Paradesporto, trabalhando a autoestima, a independência, vem a empregabilidade, vem a universidade, deputada Paulinha. Vem o empreendedorismo, deputado Napoleão. E a você, deputado, que acreditou nessa professora há 15 anos atrás e me deu a oportunidade, assim como o prefeito Mário, aqui em Blumenau, criamos a primeira Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto de Santa Catarina. Eu, com 25 anos, professora de educação física na luta, não entendo como o Estado de Santa Catarina não possui uma política pública estadual da pessoa com deficiência. Para que os nossos gestores municipais possam se basear nas ações no seu município, de todas as áreas. A gente tem na saúde um catéter, deputada Paulinha, que se a gente muda o catéter que a gente dá para o nosso lesado medular, a gente tem menos internações, menos leitos, menos médicos, menos exames. Então, são várias políticas públicas que a gente transforma a vida da pessoa com deficiência. Dois representantes do Hospital Santa Isabel, referência nacional em transplante de órgãos, pediram ações que garantam apoio financeiro à instituição. Há muito tempo, os recursos destinados para custeio das ações de saúde, no caráter complementar, não estão sendo suficientes. O custo do atendimento realizado para milhares de entidades filantrópicas, integradas ao sistema SUS, está sendo cada vez menor. Parece que muito dinheiro é colocado, mas infelizmente ainda não é suficiente. A Rede Santa Catarina, ela está buscando esse equilíbrio SUS, daquilo que faz. Não temos interesse em rescindir os contratos. No entanto, diante dessa total insustabilidade do atual desequilíbrio financeiro, torna-se imperativo repensar o caminho, e foi o que fizemos. Que nessa tarde, podemos simbolizar um marco de renovação de nossos ânimos. A presidente da Associação Vale da Cerveja, Larissa Schmidt, pediu apoio às micro cervejarias artesanais do Vale do Itajaí. A instituição ou a majoração de tributo atenderá aos princípios da eficiência econômica, da simplicidade administrativa, da flexibilidade, da responsabilidade e da justiça. Essa iniciativa está por consistir na retirada da incidência do ICMS-ST nas operações dentro do Estado, realizada com chope e cerveja ofertados pelas micro cervejarias de todo o nosso Estado de Santa Catarina. Providência já acionada por outras unidades da federação e que agora está se tornando realidade através do projeto de lei nº 232, de 2023, do deputado Napoleão Bernardes. O presidente da ANP, Associação de Micro e Pequenas Empresas de Blumenau, Demócrates Schmidt, falou sobre o trabalho desenvolvido pela organização. Nós reconhecemos que a base da economia nacional são o fruto de um esforço coletivo de pequenos negócios. Grandes empresários, pequenos negócios. Chamam-nos de pequeno empresário, micro empresário, são figuras de linguagem. Nós somos grandes empresários, de micro e pequenos negócios. A presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau, Sueli Cristofolini, falou sobre o trabalho de referência que a entidade realiza no município. A Rede Feminina de Blumenau é a rede municipal mais antiga do Estado de Santa Catarina e a maior rede do Estado. Completamos, em 2023, 50 anos da nossa fundação. Somos referência no município, somos referência no Estado e no Brasil pelos serviços que prestamos. Somos a entidade reconhecida de utilidade pública municipal e estadual e certificada pelo SEBAS, do Ministério da Saúde. Mas o nosso maior orgulho, deputados, é o reconhecimento que temos da comunidade que percebe a importância do nosso trabalho, nos apoia. Mas, afinal, o que a Rede Feminina de Blumenau oferece para a nossa comunidade? Somos um batalhão cordeirosa de mais de 150 voluntárias, temos uma equipe de profissionais qualificadas que dedicam todos os dias em uma incansável luta pela prevenção, diagnóstico precoce, apoio e acolhimento às nossas mulheres. O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Ibirama, Alisson Kufik, destacou realizações da entidade do Alto Vale do Itajaí. O que a gente ouvia muito dos nossos associados era que a CDL pudesse fazer um pouquinho mais pelo comerciante, um pouquinho mais pelo associado, sem, cada vez que criasse um pacote, criasse uma promoção, pedisse dinheiro para o associado. E que a CDL fosse, sim, sustentável financeiramente. Então, hoje, a gente faz eventos e usa a CDL como uma empresa também para fazer, como, por exemplo, eventos organizados como o Mega Feirão do Automóvel, que nós fizemos agora em março, foi a quarta edição do Mega Feirão do Automóvel, onde, em dois dias, nós vendemos 96 automóveis. Esse Mega Feirão aconteceu este ano, em março. Nós fizemos também, ano passado, uma palestra com o Cortella, e a gente conseguiu, deputados, unir três entidades, onde nós colocamos aí, em Ibirama, a Via Crede, a Cressol, a Unicred, a Cicrede, a Cicobi, a CDL de Ibirama, a CDL de Presidente Getúlio, a CDL de José Botê, a CDL de Vitor Meirelles, a CDL de Dona Ema, a CDL de Vítio Marsum, a Associação Comercial de Ibirama, também a Associação Comercial de Presidente Getúlio. E nós, em menos de um mês, nós votamos um centro de eventos humana marquete com os ingressos da palestra do Mário Sérgio Cortella. E, em menos de dois meses, nós fizemos duas sessões, venda de duas sessões, para o Mário Sérgio Cortella e Ibirama. A diretora do Centro de Desenvolvimento Institucional do Hospital Infantil Pequeno Anjo, Jurema Gontarsky, apresentou um vídeo do trabalho realizado em Itajaí e pediu apoio à instituição. Nós deixamos de receber 1 milhão e 960. Isso quer dizer o quê para um hospital filantrópico, que tem hoje, não 94, mas já está em 95% SUS? Não existe planejamento estratégico que dê conta de pagar as contas em dia, de ter uma saúde de qualidade para que a gente possa oferecer aos nossos usuários. Hoje nós temos uma média de 60 mil atendimentos ao ano. Desde fevereiro, nós estamos passando por uma demanda altíssima de atendimentos pela dengue, pelos casos respiratórios, hospital lotado. Tem dias que nós temos lá 18 crianças internadas no pronto-socorro, aguardando o leito para que a gente possa realocá-las nas alas de internação. O presidente da ANVI, Associação dos Municípios do Vale Europeu, Jorge Krieger, que é prefeito de Timbó, falou sobre a entidade e fez reivindicações para a região. Primeira e única associação de municípios certificada internacional como lixo zero. Trago aqui algumas demandas que também foram debatidas aqui na nossa reunião, junto à bancada, como a questão da infraestrutura, solicitando apoio para o traçado da ferrovia a fim de valorizar a região do vale, a conservação e manutenção das nossas rodovias, como também a questão da defesa civil. Investimentos para se estabelecer uma política pública eficiente, a fim de minimizar os impactos das interpéries cada vez mais frequentes e intensas. Segurança pública, hoje a nossa região, os nossos municípios possuem o menor contingente policial. Não é coerente desprestigiar uma região pelos bons índices da segurança pública.